Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Para quem está ouvindo de dia, bom dia ou boa tarde. Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli. Boa noite. Com 44 graus em Porto Alegre nesse momento. É sério? Minha nossa senhora, sério? A sensação térmica diz aí, né? A sensação essa semana está a 50, hoje deve estar uns 44. Não está tudo isso de temperatura, mas a sensação é... Tipo, o final de semana fez uns 40 e poucos. Fácil, fácil, fácil. E é por isso que eu me refugiei no litoral norte, que dá uns 20 graus a menos. O aquecimento global existe, né? Para quem fala que não existe, existe. Porque tem dado empírico olhando pela janela. Hoje o assunto não é suficiência, né? Hoje não é suficiência, porque esse dado empírico não é relevante. Mas vamos antes para os nossos recadinhos únicos iniciais. Então, pessoal, quem quer abrir uma empresa nesse país, que a gente fala muito do Brasil hoje, quer empreender, vai empreender, vai ganhar dinheiro e abra a sua empresa com a DBI Contabilidade, a Contabilidade do TAPA. E ela tem a promoção, né, Júlio? Quatro meses gratuitos e abertura gratuita para quem é apoiador do TAPA. Onde é que a gente encontra informações, Júlio? É só entrar em arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadomainvisio.br barra DBI. Lá tem o link para entrar em contato com eles. E ao entrar em contato com eles, vocês falam que são ouvintes do TAPA para ganhar esse descontão. Exatamente. Eles atendem todo o Brasil, né, pessoal? E para quem está ouvindo aí que não sabia, sabia que tem como avaliar o TAPA, Júlio, no Spotify e no Apple Podcast? Quem sabia não faz pouco disso, tio. É isso aí. E é muito importante para nós, porque isso aí vai compilado para as estatísticas do podcast. Então, quem é ouvinte do TAPA aí, fica à vontade de avaliar. E quem não gostou, pode avaliar ruim. É até bom a gente receber um feedback aí. Mas quem gostou, por favor, avalie positivamente também. O famoso FODBAC, né, gente? Pode mandar aí, galera. Fora isso, nós temos a nossa camisetinha topzeira e canecas vendida pela Vies. A Vies é só entrar no site, viesbr.com, entre lá e acessem utilizando o código TAPA para ganhar descontinho em qualquer produto. Mas tem os produtos específicos do TAPA, as camisetas do TAPA e as canecas. É só entrar lá, viesbr.com. Tem roupa nova entrando à venda, viu, pessoal? E sobre o episódio, né, Júlia, não falou, mas tipo, é um episódio de nós três. A gente fala sobre eleições, falando sobre liberalismo na política, futuro, futurologia, o que vai acontecer, promessas e crenças que a gente tem para o longo prazo. Fica a dica aí, tem bastante conteúdo. Quanto ao apoia-se, para quem não é apoiador, hoje, né, Júlia, tem mais um benefício para quem é apoiador do TAPA, ganha desconto no clube do TAPA Angels e quem é patrão entra de graça no TAPA Angels. E para quem não é apoiador, não sabe o que é isso, o apoia-se, apoia.se barra TAPA da Mãe Invisível, é onde você se inscreve para participar da nossa comunidade, poder fazer pergunta em episódios, se for patrão, e basicamente conversar conosco ali no Discord ao longo da semana. É, pessoal, o Discord é um aplicativo que a gente conversa com os nossos apoiadores e no Discord tem vários canais distribuídos por temas, é bem legal, assim, porque quem só quer saber sobre um tema, só acompanha o canal que prefere. Então, entre lá, é muito bacana, muito divertido e para não ter o TAPA da Mãe Invisível só o sábado, durante toda a semana, estamos lá toda semana. É isso aí. Fora isso, todas as nossas novidades, show notes, patrocinadores, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, tudo isso está no nosso site, tapadamainvisível.com.br, assim como as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tem os nossos perfis pessoais também, tem o link para o nosso canal do YouTube que cresceu muito naquele episódio do Urrush, então vão lá dar o like e se inscrever por lá também. É isso mesmo, pessoal, voltamos para o nosso episódio. Antes de enxergarmos a nossa super pauta, eu vou apresentar quem nós somos, quem está chegando agora, quem chegou nos últimos dias. Aqui ao meu lado, quem está vendo no YouTube, aqui ao meu lado está Paulo Fuchs, fundador e apresentador do TAPA da Mãe Invisível. Eles formam na Faculdade de Economia da PUC, do Rio Grande do Sul, em 2009 e tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM, foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, empreendedor desde 2011 e Fuchs é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Do meu outro lado aqui está o Tiago Bertelli, produtor e editor do TAPA da Mãe Invisível. Tiago foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no IEE e no Instituto Liberdade, atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato, é produtor, editor e palpiteiro do TAPA da Mãe Invisível. O berro está grande do Pedro? Já foi. Sou o Júlio Santos, fundador e apresentador do TAPA da Mãe Invisível, formado em administração de empresas pela PUC e Rio Grande do Sul, com pós-graduação em economia empresarial pela URGS, sou executivo de finanças corporativas, membro honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro do IFL Brasília. Esses somos nós, pessoal. E aí, estamos aqui gravando em janeiro de 2022, o podcast já vai fazer quatro anos esse ano, em outubro já vai fazer quatro anos, e a gente nunca fez um episódio de perspectiva, não é de retrojectiva, mas de perspectiva para o ano por vir. Vamos fazer hoje e dar os nossos pitacos para a gente deixar o nosso na reta, porque lá em dezembro, lá em janeiro do ano que vem, vai ser bem fácil olhar os palpiteiros lá que não sabem bosta nenhum, falaram bosta aqui, mas pode ser que alguma coisa a gente consiga, mas não é um achômetro que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma análise para onde a coisa está andando, o que a gente consegue analisar, é isso? Eu acho que é isso aí. Eu vou fazer que nem o Ciro Gomes, eu vou tocar para todos os lados, porque daí na dúvida eu estou certo em alguma coisa. É que nem relógio parado, Paulo. É, exatamente. Vocês viram o... E daí lá na frente tu faz um corte, dentro disso, olha aqui, eu acertei. Eu acertei. Os outros 15 erros, eu deixo de lado. Exato. Aqueles caras que fazem 15 tweets por dia, isso vai dar não sei quantos mil tweets por ano, o cara vai lá e busca só aquele que ele acertou. É, isso aí. Vocês viram o posicionamento dele? Eu vi outro dia, ele falou que não, que tinha que abolir o teto de gastos, mas abolir não, tinha que mudar, alguma coisa assim, mas tinha que mexer para piorar o teto de gastos, tira. E ao mesmo tempo tinha que, ele tinha que ter responsabilidade fiscal e tinha que aumentar os gastos sociais. Então tipo, ele jogou em todos os campos ao mesmo tempo e daí tipo, ó, se você não está prestando atenção, vote Ciro Gomes. Exato. Pergunta, como é que tu vai fazer ele fazendo? Naquele episódio que a gente fez sobre ele, a gente descreveu muito bem esse fenômeno dele. Ele atira para todos os lados e quem caiu numa ali caiu, né? É simples assim. Mas ele deu uma chapuletada no Lula esses dias, assim, que foi homérica, assim, foi muito bonito. É um vídeo, deve ter uns 5 minutos de vídeo ele dando o histórico de como o PT destruiu a esquerda no Brasil. E é bonito de ver, assim, é uma visão lúcida. Estará no show notes esse vídeo. Olha, deixa eu anotar isso aí, então. Essa até eu vou ter que ver. Mas e aí, o que é a nossa primeira pauta? Liberalismo na política em 2022. Como é que podemos melhorar? Quem é que quer começar? Tem um pouco. Vai, 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 vai. Alguém se atira? Alguém se atira? Deixa eu começar, então. Recentemente eu estava discutindo no Instagram, discutindo no bom sentido, com um seguidor nosso lá. e eu falei que, na verdade foi o seguinte, né? Alguém comentou lá que nesse ano deveria ter foco no Congresso. Ah, temos que ter foco no Congresso porque já vimos que não adianta focar só no Executivo e tal. Aí eu respondi que é legal esse discurso de foco no Congresso, mas eu perguntei assim, o que foi feito nesses últimos quatro anos de lá pra cá? Qual foi o trabalho realizado pra aumentar a perspectiva de aumento do liberalismo na política ou em qualquer outro canto do Brasil, né? Por que que eu pergunto isso? Porque eu vejo a esquerda se movimentando 24 horas por dia durante todos os quatro anos e não somente ano de eleição. Eu sei que o liberalismo e a direita no Brasil são movimentos bem recentes, né? São novos, eles estão recém-nascendo, mas eu acho que tem muito a aprender pra esquerda porque eles voam nesses assuntos. Eles estão dentro das faculdades, eles estão dentro das escolas, até mesmo dentro de igrejas, eles estão fazendo trabalho social em lugares pobres, eles estão dando curso pra juventude, enfim, atividade... Eu sei que eles diminuíram isso nos últimos anos, essa é até uma crítica que tem dentro da própria esquerda, que a esquerda deixou de focar nas pessoas pobres e começou a focar mais numa classe média, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, hoje em dia lá o Partido Democrata, por exemplo, é muito mais... ele tem esse viés muito mais pós-moderno, identitário, do que focando na classe trabalhadora, eu acho que isso aconteceu um pouco no Brasil, mas eles têm isso muito mais do que a direita. Então, o que que eu tô dando de histórico, né, pra dizer que eu acho que não foi... não teve muita coisa sendo feita nesses últimos quatro anos, então eu tenho um pouco de receio sobre o que que vai acontecer nesse ano nas eleições. Eu não tenho certeza se vão ter mais candidatos defensores da liberdade sendo eleitos, eu acho que não, eu acho que até vai diminuir um pouco, e se isso acontecer, eu quero voltar aqui no final do ano e reassistir nesse podcast pra ver se eu acertei ou não, eu acho que fica a lição pra, nos próximos quatro anos, ter um trabalho muito grande, das pessoas não acharem que somente ler um livro ou outro, ler um artigo ou outro, ver um vídeo no YouTube é necessário, se alguém quer realmente que as coisas mudem, eu acho que tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter um pouco de sacrifício, e eu acho que é só assim que funciona, não tô vendo muito isso, e eu acho que esse é o próximo passo pra liberdade começar a crescer no Brasil. Tu sabe que é uma coisa que eu pensei muito, assim, eu acho que passa na cabeça de muitos nossos ouvintes aí, o que fazer, né, tipo, o que que eu posso fazer, o cara não sabe exatamente, ele não tem uma, não tem, tipo, ah, senta, vem aqui, faz algumas horas de semana esse negócio, e isso vai ajudar a gente a transformar o país mais libertário, liberal. não tem muito essa alternativa, né, tem que construir a alternativa, tem que fazer alguma coisa, só que é, ao mesmo tempo é o problema, tipo, todo mundo querendo fazer um pouco pela sua ideologia, né, tipo, ah, tem que comunicar as minhas ideias e convencer o próximo ali de que tal ideia é correta, e daí a gente cria, a gente, a sociedade tem essa discussão pública, que é a rede social, que é um bando de gente xingando umas às outras, tá ligado, e, tipo, isso não é uma solução também, ao mesmo tempo eu acho que ela é necessária, porque senão um lado vai falar sozinho e daí é pior, então, tipo, é um brete, tá ligado, que é o que que a pessoa média vai fazer, até porque o cara tá realmente, tem a sua vida, tem suas contas pra pagar, inflação tá subindo, tá foda, e daí, tipo, ainda, bah, vou ter que parar ainda mais um tempinho e fazer mais alguma coisa, tipo, essa é uma pergunta, assim, o que fazer? Você tem ideia? Não, eu acho, assim, talvez eu possa ser meio cabeçadura, mas eu ainda sigo a minha opinião de três anos e pouco atrás, quando a gente começou o podcast, de que o que a gente pode fazer pelas ideias da liberdade, claro que a pergunta aqui, a gente tá falando das ideias do liberalismo na política, né, mas a minha percepção, só botar uma água na fervura aqui, a minha percepção é que não há muito o que se fazer nisso, sempre foi isso, eu nunca tive esperança nisso, não há o que o liberalismo pode fazer na política, eu acho e acredito que a política é um ambiente a mais pra se falar de liberdade, e é um ambiente onde as pessoas que escutam política escutam esses tipos de tema, querem ouvir esse tipo de tema, então tem um político no púlpito lá falando pra não ir nem pra esse lado nem pra esse outro, pra deixar que a população tome, cada indivíduo tome a sua decisão, pra mim, é a melhor forma de se fazer, e eu acho que tem que se comunicar isso, para que as pessoas estejam cada vez mais desconectadas ou dependentes ou esperançosas nas soluções do Estado, é isso, eu acho que a solução, eu posso estar sendo meio cabeça dura ou até radical, mas a cabeça dura, por eu ainda estar com a minha mesma opinião, porque até então eu não consegui mudar de ideia, que o Estado não vai resolver nada, e as lógicas da política não vão resolver nada na vida das pessoas, então é convencer as pessoas, a população comum e o máximo possível que a gente chegar no ouvido das pessoas, de dizer que isso não há solução, não vai vir solução por ali, ok, existem algumas coisas que no imediato tu precisa resolver por ali, porque não tem uma outra forma, não tem uma outra alternativa, não tem um outro sistema de justiça, porque eu ainda não coloquei as sociedades de leis privadas no ar, então não existe um sistema de justiça pronto ou alternativo a esse, então precisa ter algumas soluções, mas fora isso eu não vejo grandes soluções, não há grandes soluções, então eu estou abacalhando a pergunta. Não, eu acho uma posição válida. Eu também. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa, em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de Venture Capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãevisível.com.br, está lá na capa do site, é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês e quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente. Eu sou fatalista com a política, né? Eu acredito que a política é meio, tipo, acho que o sistema político, a gente estava falando disso no Discord hoje, no nosso canal, eu acho que a política meio que vai correr seu curso natural e isso dá muito, está muito ligado ao poder econômico que o Estado tem e o quanto ele está extraindo de recursos da sociedade. E eu vou ilustrar o meu ponto com um ótimo, maravilhoso livro que eu estou ouvindo, que tem de graça, só que é em inglês, que é o Mises, The Last Night of Liberalism, que é, foi escrito pelo Guido Holzmann, que é um economista, acho que ele é austríaco ou ele é alemão, e ele escreveu, é tipo uma biografia do Mises, só que ele vai em pormenores, assim, tipo, de todas as discussões intelectuais que o Mises desenvolveu, ele dá a opinião do cara do outro lado, ele explica, ele fala, tipo, a fundo sobre a escola austríaca, as diferentes vertentes da escola austríaca e vai contando a história do Mises, que é um cara que passou pela Primeira Guerra Mundial e depois pela Segunda Guerra Mundial e o Mises teve fugido da Europa porque ele era de origem judia e ele era um cara que escrevia contra o fascismo e o nazismo e ele era perseguido pelos nazistas, então ele fugiu da Europa um pouquinho, durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o Mises, quando ele, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele é austríaco, ele está na Áustria e ele é convidado a ser consultor do governo austríaco e, tipo, o governo austríaco não consegue pagar as contas com os impostos porque ele, tipo, está desestruturado, as localidades que cobram os impostos não querem transmitir os impostos ao governo federal, o governo federal está quebrado e a população da cidade da Áustria, da Viena, está passando fome, porque ao longo da Primeira Guerra Mundial eles foram implementando um regime socializante em todos os bens econômicos de produção e tal. E, resumo da ópera, a população não tem o que comer e só tem, adivinha, uma fonte de financiamento para o Estado. Chutem qual é a fonte. Inflação. Inflação. Exato, é inflação. E adivinha o que o Mises faz? Ele manda imprimir moeda como consultor. Imprime moeda. O Mises fez isso. E daí, tipo, o que me surpreendeu, e até o Guido fala no livro, assim, num capítulo verdadeiramente deplorável para um amante da liberdade. E daí, mas, tipo, é interessante que daí o Mises, o que acontece ao longo dele, vai explicando e tal, o Mises vai acompanhando essa situação que está se deteriorando muito fortemente na Áustria, o governo está quebrado, enfim, a guerra acabou e eles estão devendo, tipo, os países aliados que ganharam querem meter a faca na cobrança, como de fato aconteceu, a gente sabe a história, e o que acontece é que o Mises chega a uma conclusão que é a de que o sistema inflacionista está tão enraizado, tipo, no jeito de funcionar do sistema, da matemática, não tem o que fazer. Ele tenta, ele cria alternativos, ele começa a pensar e ele faz uma solução alternativa depois de alguns anos, mas existe, tipo, um partido defendendo inflação abertamente. como um mecanismo, entendeu? E é uma coisa, assim, tipo, que o Mises chega num realismo, assim, tipo, bah, esse sistema está comprometido e de vez em quando tem que só deixar as coisas acontecerem. Tipo, tem que lutar contra, mas vai acontecer o que vai acontecer. E daí, só para concluir, o Mises, ele chegou à mesma conclusão que o Menger, também chegou. Há 20, 30 anos antes, o Menger tem uma nota de rodapé num dos livros que o Guido cita, mesmo, realismo político. Tipo, ah, o sistema meio que vai funcionar do jeito dele. E o Hayek que reuniu essas notas lá e ele fala que é, tipo, uma jogada de desperado. É, tipo, é o que tu tem, é qualquer coisa para chegar no dia de amanhã. Sim, sim. Foi bizarro, porque ouvindo essa história toda, eu olhei assim, ah, tipo, é o Brasil, só que o Brasil não passou por uma guerra, mas o Brasil, a inflação... E não durou alguns anos. Exato. É, não. É, tipo, o Brasil está numa situação que eu acho meio difícil a gente conseguir reverter curso. Que nem eu já falei na entrevista com a Oide, ali, acho que quando bater ali uns 100%, 110% de endividamento do PIB, sei lá qual é o número mágico, mas a dívida, basicamente, pagar os juros para servir a dívida vai virar uma coisa tão cara que a gente já não tem sobra orçamentária e, tipo, vai entrar numa espiral. É, esse número está na cabeça dos investidores e estrangeiros. No momento que eles pararem de acreditar no serviço de dívida do Brasil, eles vão cair fora. Tem um número nos cálculos deles lá, que deve ser em torno disso aí, é eles que vão estourar, porque eles vão parar de confiar no real e eles não vão entrar mais em nada que tenha real, né? Eles vão se desfazer dos reais dele e o real não vai se desfazer nada, né? É a minha tese, somada à tua. Não, perfeito. E daí, voltando ao tema, liberalismo na política. Quando eu comecei a estudar liberalismo, já faz 10 anos, eu pensei assim, ah, é só convencer todo mundo. Tipo, por que que não, né? Por que não? Que genuidade. Não, mas tipo, pô, eu pensei assim, olha só, a gente tem aqui uma filosofia política que tirou a população da miséria globalmente, tem todos os argumentos maravilhosos, tem argumento moral, tem argumento utilitário, tem tudo, tá tudo que é lado, e é só convencer as pessoas. Só que daí, é, não, mas tipo, as pessoas já têm opinião formada e não é liberal, entendeu? Exatamente. Então, assim, o que que é que, voltando, liberalismo da política, é tipo, vamos salvar as criancinhas, o barco está afundando. Essa é a minha opinião atualmente. É, eu acho que é salvar o máximo possível de conseguir as pessoas que estão próximas da gente, mostrar para elas que o Estado não vai resolver os problemas delas, a não ser que elas façam um concurso, alguma coisa assim, que daí elas vão, elas vão fazer com que o Estado trabalhe para elas, mas elas vão estar tirando de outra pessoa, que é o máximo que o Estado pode tirar é isso, é tu conseguir um contrato com o Estado, um concurso, ser prestador de serviço, mas fora isso não tem o que o Estado vai conseguir fazer por ti. Mas dentro da política, digamos, tirando aquela minha outra resposta e botando dentro da lógica democrática, eu vejo, assim, que há um trabalho para se fazer de espalhar ideias de base, assim, para entrar na cultura do Brasil, assim, para entrar... Isso é o quê? Um trabalho de décadas, sei lá de quanto tempo, assim, eu não estou me eximindo de responsabilidade aqui, dizer, não, o que eu estou fazendo não vai dar certo porque é um trabalho de longo prazo. Não, mas eu acho que não existe curto prazo nisso. Tu tem que ter um negócio de longuíssimo prazo, batendo gerações, a criança que é bebê hoje, dentro da escolinha dela, tu vai botar alguma coisa dentro da cabeça dela para o longo prazo. A esquerda fez isso com maestria, né? Então, se melhorar alguma coisa na política do liberalismo, é um longuíssimo prazo. E o que falta é braço. Nós somos poucos divulgando ideias de liberdade pelo Brasil. Precisa de mais pessoas para poder dar um impacto significativo na opinião geral, né? Tu liga... Eu dei uma entrevista esses dias para o IEE, que está com um podcast, e lá eu citei um exemplo. Tu pega o jornal da Globo, ou das suas afiliadas de qualquer canto do Brasil, o jornal do início da noite ali, o jornal local, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, RBS Notícias. Tu pega aquilo ali, é só clamação por intervenção. É só isso. O negócio mostra um problema que está acontecendo na localidade, e a solução é clamar por intervenção. É sempre clamar por intervenção. Tu não consegue propor uma coisa diferente. Não, quem sabe o governo não poderia fazer isso, se as pessoas resolvessem... Não, porque não é atrativo para a mídia mostrar isso. Ah, mas a mídia tem um comploco. Sei lá, pode até ter. Mas, digamos, não há incentivo econômico para ela mostrar uma solução, porque não é aquilo que a população quer ouvir. A população quer ouvir que o Estado resolva, porque está dentro da cultura. Então, acho que precisa de braços. Precisa de braços para que a política seja mais liberal no futuro, com o passar do tempo. Mas, eu acho que em 2022, o Brasil vai ter mais do que ser os 15 gatos pingados de deputados federais pró-liberdade. Se é que tem 15. Pois é, eu acho. Se tem para cima aqui, eu acho. Eu acho que hoje tem para cima. Botando o pessoal do Novo, mais o Kim, mais o Príncipe, mais alguns ali que talvez se identifiquem dentro do ramo pró-liberdade. Mas, eu acho que vai ser mais. Eu acho que vai crescer. Eu acho que vai crescer. Não vai crescer substancialmente, não vai dobrar, mas vai crescer. É, então, até sobre isso, de espalhar ideias, eu tenho uma opinião um pouco diferente, que na verdade é complementar. Eu acho que esse trabalho tem que continuar. Eu acho importante o trabalho que o Tapa faz e outros tantos veículos de comunicação. Eu acho importante até mesmo o trabalho, por exemplo, que o Flow da Vida faz. Tipo, ontem ele estava lá entrevistando o Sérgio, hoje ou, o Sérgio Moro. Foi ontem. Ontem. E, cara, mega interessante, mega importante, estar lá entrevistando o Lula, estar entrevistando um monte de gente e tal. Eu acho que esse tipo de coisa... O Lula foi no pode-par, né? O Lula foi no pode-par. Isso, foi nos contras deles. Então, tipo, eu acho que esse tipo de coisa é importante nesse nível, assim, a gente não ficar só preso em bolha e a gente começar a ter discussões um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Que tente unir aquilo que tem em comum e não só... Ah, o Lula vai lá e dá uma entrevista para a esquerda, o Moro vai lá e fala com os caras, o Bolsonaro, sei lá, tipo, coisas desse tipo. Isso tudo é muito importante, tá? Só que eu acho que isso tudo atinge uma parcela muito mínima da população. É o tipo de pessoa que está interessada em política, é o tipo de pessoa que está interessada em, talvez, entender as coisas de uma maneira mais profunda. só que se tu for ver de fato, a maior parte da população não se interessa por essas coisas. Exato. E não se interessa por um bom motivo, porque elas têm que viver a vida delas e sobreviver. Sim. E o que eu acho que precisa acontecer ao mesmo tempo? É tu ter uma espécie de liberalismo mais popular. Menos intelectual e mais popular. É tu chegar na vida dessas pessoas que são mais simples e mostrar para elas ou ensinar coisas para elas que mudem a vida delas. Não é tu dar ideias ideológicas, por exemplo. É tu chegar e, por exemplo, vou inventar aqui. É tu chegar numa comunidade pobre e criar um curso dar aulas de controle financeiro. É, controle financeiro. Ensinar as pessoas a fazerem um currículo, a ter controle emocional. É tu chegar lá e tu fazer alguma coisa que vai mudar a vida de uma pessoa dentro de uma família. E aí é toda a família ver, olha só que interessante lá. E aí tu bota as sementinhas lá de um pouco de liberdade junto com coisas que realmente mudam a vida. Eu acho que é esse tipo de coisa que tu vai mudando a cabeça das pessoas que não se importam por essas discussões que a gente está tendo. Eu já falei isso aqui em outros podcasts. Eu tenho muitos amigos que não fazem a menor ideia que eu faça isso aqui e eu tenho certeza que se eu mostrasse para eles eles iam achar chato pra caramba. Pra caramba. Tipo, ah, legal isso aí, pô, inteligente, tá? Mas, tipo, eu tenho que trabalhar, tenho que viver a minha vida. Final de semana eu vou para a praia, vou beber uma cerveja porque semana que vem eu tenho que estar trabalhando e tenho que continuar porque o Brasil é foda, entendeu? Então, acho que enquanto a gente não entender que precisa ser popular, enquanto, principalmente os partidos políticos ou as pessoas que se envolvem com política de uma maneira mais liberal, enquanto elas não entenderem que precisam achar pessoas que se engajem politicamente com uma linguagem popular, eu acho que pouca coisa vai mudar. Por que que um Bolsonaro da vida tem chance de ganhar um Lula? E por que que um Moro ou um Ciro não tem? Porque tu olha para o Moro, tu olha para o Ciro, tipo, tu não vê o povo ali. Tu vê um cara falando de forma enfadonha. É o próximo tópico. Eleições 2022, é o próximo tópico. Pera aí, beleza, eu estou pulando. Mas já pode ir, já pode dar esse gancho aí que a gente já pode ir. Mas eu acho que é isso, sabe? Tu olha para essas pessoas e eu me coloco no lugar de várias pessoas que eu conheço. Tu olha para uma pessoa dessa falando difícil, falando sobre um monte de tema que tu nunca viu na vida, falando, sabe? E aí tu, puta, cara, tipo, ah, será que eu vou dar a chance para esse cara? Não dou. Nem sei o que ele está falando. Aí chegou o Lula falando de trabalho, de poder botar o filho na faculdade, tipo, e isso pode ser uma mentirada do caramba, mas isso bate no coração, entendeu? Então, acho que falta um pouco disso, sabe? Eu concordo com o tio, mas é aquilo, é difícil porque é fora da realidade justamente das pessoas que vão se candidatar para liberais e tal, porque, e assim como o marxismo não é defendido pelo cara pobre, ele é defendido pelo cara de classe média ou rico, e isso pode se dar o luxo de ser marxista, entendeu? Quem tem que trabalhar para ganhar o dia não pode se dar o luxo de ser marxista. Então... É, na definição do Mises ali, capitalismo, socialismo e intervencionismo, quem ganha é o intervencionismo, né? O intervencionismo é o que ganha a cabeça do povão, assim, numa eleição? A explicação mais simplória, ela engana mais fácil, ao meu ver. Eu acho interessante, assim, esses pontos, Thiago, o que me preocupa do pessoal do meio liberal, e eu acho que é, que é, não do meio liberal, Brasil brasileiro, da elite brasileira, a elite, porque eu já falei também em outro lado de casa, a elite brasileira não estuda e não gosta de estudar muito. E eu acho que isso se reflete na qualidade das ideias que a elite... Porque, tipo, mesmo que seja um esquerdista ou seja um intervencionista, seja o que tu quiser, mas, tipo, tu ter mais profundidade daquelas ideias que tu tá defendendo e outra, né? Estar disposto a ter uma conversa, estar disposto a ser plural, tipo, é uma coisa que eu vejo que é difícil, é todo mundo tem, sente a emoção bater na hora que tu tá discutindo com alguém que tá falando uma coisa que tu acha que é uma bobagem, é uma besteira e olha o absurdo e tal e sobe o sangue, só que, tipo, tu brigar com aquela pessoa, tu cortá-la da tua vida não resolve o problema. A pessoa vai continuar com as opiniões e agora ela vai estar falando com outras pessoas que tu não tá nem perto. E não gosta de ti mais também. E que não gosta mais de ti, tu já perdeu aquela esfera de influência. Então, ao meu ver, a mensagem que é a mensagem do libertarianismo, por isso que eu gosto mais é que eu sou libertário e não liberal, que eu acho que, tipo, essa mensagem tu vende pra qualquer pessoa, que eu acho que é a proposta pra vocês. É, vamos, vamos aí, quem é, se considera libertário ou quem é liberal mesmo, ficou o convite. Vamos defender que, tipo, o que nós defendemos é paz e prosperidade. Então, tipo, é basicamente todo mundo ter a chance de sair da miséria, sair da pobreza e tal. É, tipo, vamos construir uma sociedade melhor sem violar a propriedade da outra pessoa. E, tipo, embora seja um argumento complexo intelectualmente, a parte, tipo, no final das contas que o libertarianismo fala é só isso. É, tipo, tu não tem direito a agredir as outras pessoas pra forçá-las a fazer o que tu quer. É só isso. Não tem mais nada. O resto tudo, tem detalhes, mas é só isso. É só isso. Então, se tu convencer as pessoas que, olha, política, a política institucionalizada se baseia na violência, é, tipo, é uma coisa difícil, mas é o red pill pras pessoas, entendeu? A partir do momento que o cara entende isso, que ele entende que uma lei vai estar obrigando a pessoa, ah, lockdown. Ah, lockdown, se tu fizer o cálculo, lockdown, talvez tu consiga prevenir a transmissão. Sim, ok, mas tu tá dizendo que o cara que tem o ganha-pão dele, que depende da padaria dele abrir, e se não abrir a padaria ele não ganha, tu tá dizendo que esse cara não tem direito de sobreviver. É isso, então tu tá usando a violência do Estado pra impedir o cara de ganhar o ganha-pão dele. E, tipo, foda-se que é mais utilitariamente melhor. Não é, mas digamos que fosse, foda-se, não importa, vou parar de falar a palavra não, não importa, tu não tem direito de impor sobre as pessoas a violência alheia. Só que, é claro, isso é tipo um argumento, é quase do Cristo, tá ligado? É tipo, parem de se matar, é só isso, mas ao mesmo tempo é tão difícil, e ao mesmo tempo é tudo que importa nessa visão libertária, que é o que eu concordo. Mas, na prática, na prática, tem que o pessoal, tem que estudar, tem que fundar instituto, tem que entrar pra política, mas tem que entrar pra política tendo estudado, tem que entrar pra política sabendo o que tá fazendo e não indo com uma aventura, que daí, tipo, e ter candidato, tipo, não vai ser competitivo, candidato que vai desperdiçar dinheiro, desperdiçar recursos, é tipo, cara, tu pode ser melhor, vai estudar, seja melhor, seja, tu tem que ser o representante das ideias que tu tá carregando. Então, tipo, quer entrar pra política, vai sentar a bunda, vai estudar, vai te preparar pra ser político. Agora, quer transformar a realidade do local, que eu acho uma ótima ideia tua, Thiago? Abre uma ONG, vai na vila fornecer alguma coisa, curso de finanças pra gente vulnerável, pode botar online, todo mundo tem celular com internet, nem que seja no Wi-Fi, vai fazer alguma coisa, vai construir, essa é outra coisa maravilhosa do liberalismo, que é tipo, a gente acredita que o ser humano é capaz de construir uma vida melhor, é capaz de mudar o mundo pra melhor. Então, eu sou, terminando aqui pelo menos a minha parte de liberalismo da política, tipo, eu sou fatalista com a política, porque eu acho que é meio inevitável já nessa altura do campeonato, mas, quem sou eu, posso estar, provavelmente estou errado em algum nível, mas, a gente pode transformar a sociedade brasileira, só que, vai ter que fazer o esforço, tipo, o TAPA é um esforço pra nós três, nós três poderíamos estar ganhando mais dinheiro com as horas que a gente gasta aqui em outras atividades, e a gente continua aqui por quê? Porque é importante pra esse país a gente fazer isso, e a gente é minúsculo, tem gente muito maior, então, tipo, mas ainda somos poucos, então, tem novos podcasts, tem novos materiais, tem artigo pra escrever, tem livro pra escrever, tem palestra pra dar, vai ver o que que tu pode transformar na tua realidade, essa é a solução, ao meu ver, e é, grão em grão, a gente vai salvando as pessoas que querem ser salvas, entende? Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil, e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Quema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles pra justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio, e tu sabe como é que é, no Brasil, se tu não falar com advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada, e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, pra vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.br barra CMA de Cunha, Mantovani e Advogados. A gente está falando sobre liberalismo na política ou pessoas que estão mais alinhadas com ideias da liberdade. Eu acho que seria interessante até a gente discutir um pouco sobre isso. Que tipo de pessoas a gente acha que estariam mais ou menos alinhadas com o que a gente espera que ocorra na política. Porque eu tenho pensado bastante nisso ultimamente. E eu tenho ido muito mais pro centro ultimamente das coisas, sabe? Tipo assim, aqui eu até posso ser muito mais radical e libertário e falar sobre essas coisas porque a nossa audiência gosta desses assuntos e a gente está meio em casa. Mas quando a gente sai para o mundo fora da bolha a gente percebe a dificuldade que é falar sobre esses temas porque a maioria das pessoas já tem as suas posições e às vezes são posições bem contrárias. E agora trabalhando com política e percebendo como ela funciona na prática eu comecei a entender que as coisas funcionam muito mais a partir de consensos do que ideologia. A ideologia serve para te dar um norte mas quando tu vai realmente botar as coisas para funcionar tu vai ter que fazer amizade, tu vai ter que fazer aliança, tu vai ter que ver o que o cara lá que discorda 90% contigo o que o cara concorda 10% e o jogo vai sendo feito assim aos poucos então hoje em dia assim eu me por exemplo quantos defensores da liberdade a gente vai ter ano que vem? Cara pode ser menos que o dobro? Pode mas contanto que não tem um monte de gente nos extremos ou um monte de gente fisiológico ali defendendo essas coisas que tem a hoje tipo a galera que defenda um pouquinho mais umas ideias racionais assim eu acho que a gente já vai estar ganhando um monte assim sabe porque eu que tenho que acompanhar a política semanalmente todo dia tem que estar dentro disso aí cara é 300 pra mais pessoas que estão ali dentro daquele congresso que só quer o seu ganhar o seu provavelmente tudo metido em corrupção e um monte de esquema que não beneficia ninguém a não ser a si próprios e meia dúzia lá que faz parte do seu curral eleitoral e aí no meio disso tu tem uma galera que até quer fazer mudar alguma coisa mas não consegue porque é muito fraco e aí ao mesmo tempo tem a galera que é maluca radical dos dois extremos e os liberais ali no meio então acho que se a gente se livrasse um pouco desses radicalismos e um pouco menos desse centrão e tivesse umas pessoas que seja ah eu quero investir na educação brasileira eu tô aceitando eu tô aceitando eu acho que isso vai ser muito melhor do que a gente tem hoje a gente vai ganhar muitos mesmo eu duvidando bastante mesmo eu duvidando bastante que o estado tenha capacidade de mudar qualquer coisa mas que ele toque 70% do dinheiro investido em educação no lixo mas que os 30% sirvam pra ajudar alguém é melhor do que 100% pro lixo como já diria tu citou uma frase que eu me lembrei de um mestre um mestre da política brasileira professor Gilmar Gilbrother que é muita falcatrua com um pouquinho assim de vadiagem professor Gilmar deixa deixa eu isso é um ótimo ponto pra gente entrar na pauta das eleições também Thiago e Alice primeiro eu não eu odeio o centrão mas ao mesmo tempo eu sou grato ao centrão se não fosse o centrão brasileiro a gente já estava no comunistão brasileiro perfeito é tipo só que ao mesmo tempo o centrão é composto é fisiológico e tal e eles eles são os parasitas então eles ficam ali mamando mamando tentando arrancar o máximo extrair o máximo e eles vão levando o Brasil junto com o cara que está na frente da liderança política do país no momento eles vão levando cada vez mais para o abismo daí quando chega perto do abismo demais eles dizem ah vai morrer volta um pouquinho do abismo reforma da previdência passa daí dá um ano dois eles agora vamos fundar uns seis bilhões é isso aí só que esse parasita é burro o parasita vai matar o hospedeiro só que infelizmente a gente não vai acabar com o centrão a utopia de que não vai ser eleito centrão não vai ser eleito o radical seja de direita seja de esquerda é utópico não vai acontecer eu acredito há muito tempo eu tenho essa conclusão que tipo eu sou extremamente radical na defesa das ideias eu defendo o mundo que eu acredito que é o mundo melhor mundo onde ninguém viola propriedade alheia isso inclui vida corpo e propriedade física agora realpolitik dia a dia da política é completamente diferente no Brasil a gente tem uma social democracia no Brasil no Brasil é uma social democracia quebrada disfuncional e que não melhora o país ela inclusive mantém os pobres presos dentro dessa social democracia num brete que não sai não sai da pobreza então tipo é possível a gente ter uma social democracia melhor é óbvio que é possível é provável é difícil como é que é que ao meu ver a gente chega lá a gente defende radicalmente as ideias corretas pra mover a janela de Overton agora isso eu faço estando fora da política eu não estou lá dentro esse o quid pro quo ali da política é o nome do jogo é isso que é a política ela é essa troca de favores pra tu passar avançar um pouquinho um lado avançar o outro gostemos ou não é assim que o sistema funciona então tipo para jogar pra mudar o sistema no Brasil a gente tem algumas opções ao meu ver tem o nível individual vou comprar bitcoin ou vou tirar meu dinheiro do país vou tipo fazer teoria das bandeiras muito válido muito necessário ao meu ver todo mundo deveria pensar nisso é uma libertação individual mas isso é uma coisa que nem que estava falando antes Tiago é só pra quem está prestando atenção quem está aqui ouvindo esse podcast e tem uma curiosidade intelectual nesse lado a maior parte de pessoas não está fazendo isso e vai só sofrer só o topete da política e sobre o que o Fux falou sobre os parasitas parasitas que estão matando o hospedeiro para quem está ouvindo assim não isso é uma uma teoria isso não não condiz com uma com a realidade não isso isso condiz muito com a realidade ao meu ver e isso é muito explicado pela tragédia dos comuns o parasita em si que é os caras que compõem o corpo do estado eles não são um ente organizado é cada um por si querendo pegar o máximo possível então assim não é um parasita inteligente que se vê na natureza que ele só vai no hospedeiro até o limite de manter o hospedeiro vivo não é um parasita inteligente é um parasita burro demais que está cada um por si se acotovelando para tirar o máximo possível então eles vão matar o hospedeiro vamos todos morrer no Brasil não é que vamos todos morrer mas o estado brasileiro vai dar algum problema em algum momento do futuro não é possível não é para 2022 o meu chute não é para 2022 porque a gente está falando em 2022 um pouquinho mais para frente mas isso não é só do Brasil isso é do ocidente como um todo do mundo moderno como um todo mas os caras estão se acotovelando para pegar o máximo possível desse espólio porque tu tem que pegar tem que te garantir enquanto tem e a gente também tem outra coisa que a gente não está botando no cálculo aqui a democracia brasileira a social democracia brasileira está quebrando há séculos tem governos melhores tem governos piores mas tipo não resolveu o problema de tirar a população da miséria até porque eu não conheço bons exemplos de sociais democracias que tiraram o povo da miséria quem tira o povo da miséria é liberalismo econômico é liberdade então mas a social democracia brasileira que está mal das pernas e não está ajudando ela é uma social democracia que foi forjada antes da internet e a internet também tem um fator que a gente não está vendo ainda o longo prazo da internet tipo a quantidade de informação e conteúdo e de discussão que existe hoje online tem muito lixo a gente sabe mas tem hoje a possibilidade de coisas que nem o próprio tapa existe a ferramenta disponível existem artigos existem tipo livros que não tinham no Brasil que tu não acessava agora tu acessa então eu acho que isso vai ter um efeito não só no Brasil globalmente no longo prazo de que eu tenho esperança que as melhores ideias vão sobreviver a essa a essa transição aí mas quero acreditar em ti eu também eu sou um pouco mais pessimista nesse assunto não confie e verifique é tem várias razões para ser pessimista mas aí voltando na questão das eleições que é tipo a parte das eleições que eu acho importante que é isso que tu falou assim ah tô indo um pouco mais pro centro no dia a dia tipo eu super entendo quem tá na política tipo o sistema como é que tu transforma então o sistema sem ser bitcoin só tem um jeito é tu tem que transformar via política ah vai dar certo provavelmente não provavelmente não vai dar certo mas se a gente não fizer se a gente não usar o canal da política a favor do liberalismo ele vai continuar existindo e vai ser usado contra ti não é um canal que pode ficar no vácuo não é um canal que é desconsiderado em nenhuma hipótese mesmo que o Estado seja essa coisa que vá arruir ele não pode ser desconsiderado o canal da política de forma alguma o canal da política tem muitas vantagens de poder estar conseguindo pautar este canal pergunta de patrão então que é quando os nossos patrões fazem perguntas quem paga um valor acima do de apoiador lá no apoia-se do tapa tem direito de fazer pergunta para os episódios então pergunta do camponês Lula Bolsonaro ou qualquer terceira via qual temos chances de nos ferrarmos menos qual rende mais clientes para o emigrar-me que é a nossa patrocinadora e aí olha então o que que eu vou dizer cara eu ele falou o que o Lula Bolsonaro e Moro ou ele falou terceira via terceira via Lula Bolsonaro terceira via terceira via assim só finalzinho de janeiro de 2022 terceira via está se consolidando o Moro acho que não tem mais outra terceira via ele vai matar o Dória como terceira via não sei vocês tem alguma percepção a gente já só para a gente passar uma régua aqui quando a gente fala terceira via a gente está falando do Moro ou existe uma outra terceira via ainda acho que a rejeição do Dória matou ele cara eu acho que baseado em pesquisa não tem como saber tá tá muito longe tá muito longe porque assim ele está com o dezão dele ali ainda ele não saiu do dezão cara porque assim isso se rolar é debate é claro se o Bolsonaro não fugir de novo mas a partir do momento que os caras estão lá falando as coisas mudam um pouco isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul para quem é de fora do Rio Grande do Sul teve um ano aí que o Sartori foi eleito governador e ninguém dizia que ele ia ganhar ele veio lá de trás sim foi eleito uns três dias antes é exatamente foi na última semana e claro é diferente a forma como as pessoas escolhem candidatos para prefeito para governador e para presidente mas eu acho que é possível também muitas eleições acontecem acontecem erros acontecem erros quando está perto tanto é que na última eleição todas as pesquisas davam certo como certo o Haddad que ia ser o ganhador e no começo meses antes das eleições eles davam como primeiro colocado a Marina Silva ela terminou em oitavo então cara acho que depende muito hoje em dia não dá para ver muito acho que quando a gente aproximar ali mais ou menos de agosto acho que a gente vai ter que começar ter umas noções bem melhores inclusive se essas porcentagens de Lula e Bolsonaro estão reais ou não tá e quem é que a gente se ferra menos aí Luiz Felipe Davi a gente se ferra menos é mas entre os candidatos entre os possíveis entre esses três aí colocando o Moro como o terceiro tá como a terceira via eu acho que seria o Moro assim cara não sei mas eu acho que seria o Moro a gente se ferra menos entre esses três eu acho que eu votaria Nulo nesse caso pô mas isso aí não é a solução tu tem que responder Tiago não mas vocês estão tu quer um tiro no pé na mão isso é a política isso é a política a política é fora tem que tem que a pergunta é não é quem é que tu gosta mais ou quem é que vai votar qual tu acha que te ferra menos olha só então eu jamais vou botar uma uma afirmativa aqui eu jamais votaria em Bolsonaro em Lula jamais ponto então qualquer pessoa que esteja em terceiro lugar eu votaria só que bolos bolos melhor que Lula mas a pergunta não é o voto a pergunta é qual a gente se ferra menos qual deles a gente se ferra menos e aí deixa eu responder então tu vai pensando eu acho que qual a gente se ferra menos pensando aqui olha sendo não estou na dúvida entre Bolsonaro e Moro não estou na dúvida eu acho que a gente se ferra menos com o Moro e eu vou dizer porquê porque o Moro é um tecnocratazinho ele adora enfim a lei a juíza e tal mas ele pode querer pegar os bitcoins ele não vai pegar os bitcoins então é isso que me importa mais ele não tem como pegar os bitcoins segundo eu acredito que o o Bolsonaro ele tipo é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos o Bolsonaro a simples existência do Bolsonaro torna a esquerda que já é muito histérica uma boa parte da esquerda que é histérica fica mais histérica fica insuportável os caras vivem é tipo é o bolsonarismo psicótico lá do antibolsonarismo psicótico que o Gustavo Maltas fala que é tipo é insuportável eu não aguento mais quatro anos ouvindo do Bolsonaro e tal agora você apertar quem é que eu vou votar no dia da eleição eu estou bem tranquilo da eleição bem tranquilo eu também eu também há mais de ano decidido assim o dia da eleição eu vou chegar lá vou apertar quem é que está concorrendo contra o Lula na hora eu vou votar sem problema nenhum é simples assim agora qual que é de ferramentas o Bolsonaro eu acho que o Bolsonaro não vai o problema principal além do problema do governo Bolsonaro é isso é tipo é o fato de que ele gera na esquerda um comportamento pior ainda então fica esse pé de guerra enorme e ele também alimenta com certeza o Moro o Moro a esquerda odeia com certeza mas ele pelo seu jeito mais cisudo fala menos merda tem outros motivos tem boa parte da esquerda que odeia o Moro porque acredita que ele prendeu o Lula injustamente não, não injustamente não, eu sei que eles acham isso mas é tipo a questão é mas tipo o Moro e Bolsonaro no segundo turno a esquerda votaria com assim sem falar mas eles votariam no Moro eles vão fazer acompanha mas eles iriam na urna botar o Moro olha agora essa eu pagaria pra ver mas seria muito divertido Moro e Bolsonaro esse é aquele meme deles aquele botão assim cara seria bem divertido mas eu não sei assim eu não sei e por que do Lula não né essa pergunta do Camponês é muito boa assim porque tu vê quem te ferra menos é uma é uma decisão política mais lógica pra um processo democrático né pô quem é o cara do executivo que vai te ferrar menos né mas eu acho que seria o Moro esse argumento do Bolsonaro alimentar a esquerda é muito forte o Bolsonaro alimenta muito a esquerda assim é um negócio bizarro ele vive ele vive com isso o Moro por outro lado ele é bunda amônica a esquerda a esquerda vai fazer o que quer do Moro também daí é assim é complicadíssimo é um é um jogo é um baile de vampiro que não pode entrar quem tem sangue então quem tem sangue não entra em baile de vampiro então é um é um baile de vampiro eu tenho sangue eu sei que se eu entrar lá eu vou perder então é isso a democracia a Dilma tava certa né lá é todo é exato vai todo mundo perder quem não ganha bom mas vamos pra pergunta 2 ou tu quer responder vai lá vai lá Thiago Thiago tem que sair do muro murista não dá morista 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 cara eu eu votarei no Luiz Felipe não é essa pergunta entre os três entre os três ó ó ó ó ó ó ó tá esse esse é o meu voto se Lula e Bolsonaro no segundo turno não vota ninguém vota no Lula na última eleição não esse esse karma não tem tá não votei no Bolsonaro igual a vocês provavelmente tá eu não votei eu votaria mas eu não votei eu votei não me arrependo nem um pouco eu odeio o governo Bolsonaro mas eu não me arrependo porque o outro lado era o PT não há condições episódio 2 eu reouvi o episódio 2 esses dias e é o episódio que o Fux chama o Bolsonaro de jumento lá no episódio 2 eu me mantenho mesmo posicionamento bom dadas as minhas premissas tá não voto em Bolsonaro e não voto em Lula é moro não adianta eu acho que seria o menos pior dos dois estresse imagina só cara a gente tava em 2018 Bolsonaro ali quase eleito a esquerda toda falando que o Bolsonaro ia criar o DOPS de novo e o meu sócio chama o cara de jumento sabe eu aqui do lado do cara pô ia ser perseguido ia bater o DOPS aqui em casa ele não fez o tal do DOPS ia ter campo de concentração pra viado esqueceram exato é interminável interminável bom vamos lá próxima pergunta aqui do Friam Capstan queridos vocês acham que o congresso eleito para o próximo mandato terá mais ou menos defensores da liberdade e que balanço vocês fazem do partido novo após a eleição de sucesso em 2018 que performance vocês esperam da legenda em 22 cara eu gosto dessa pergunta porque ele fala eleição de sucesso tem gente que diz que os oito que o novo botou não foi um sucesso claro que foi o Brasil tem uma super representação de liberdade tem menos de população percentualmente do que os oito que estão lá então o Brasil está super bem representado e eu acho que vai crescer como eu já falei aqui no início do episódio eu acho que vai crescer vai ser mais porque eu falei 15 naquela hora eu falei 15 você falou não isso é muito porque o Marcel quando foi a presidente teve 22 votos da câmara então assim eu me baseei pela votação do Marcel para falar aqueles 15 daqueles 22 talvez tem alguém tem uns caras uns outros estados que a gente não conhece que tem um pensamento bastante pró-liberdade embora sejam de partidos ali do centro-esquerda tem pessoas bastante pró-liberdade que a gente não conhece o resto do Brasil não conhece mas então eu acho que deve ter uns 15 por aí mais ou menos que seja e eu acho que vai crescer eu acho que vai crescer eu acho que está crescendo cresce na margem mas cresce e o partido novo eu acho que está fazendo um papel excelente não tem muita força mais para fazer com o outro deputado eu acho que o que eles estão fazendo para mim eles estão fazendo a bagunça que eles têm que fazer então sempre eu não vejo mais muita mídia mas tipo seguido eu vejo publicando em rede social que eles saíram no Jornal Nacional ou coisa assim que estão saindo alguma reportagem sobre o partido novo os caras tem 8 deputados que estão fazendo essa bagunça toda então acho que para mim está ótimo o Brasil ganha o Brasil está no lucro com eles também gosto bastante do trabalho deles tem coisas que a gente discorda de vez em quando mas tipo é uma ou duas coisas no geral 99% do que eles fazem é completamente alinhado com o que a gente espera então eu gosto bastante acho que tem que crescer não sei se vai espero que sim se crescer eu acho que espero muito queimar minha língua acho que no máximo chega a uns 10 mas seria muito aumentar 2 é cara é como eu falei antes assim acho que faltou um pouco de trabalho assim para crescer a base e tem que levar em consideração uma coisa na última eleição muita gente do Novo principalmente recebeu o voto porque era muito unido ainda a coisa de liberais conservadores bolsonaristas deu umas rupturas aí nesses últimos 4 anos agora tu tem uma certa briga assim que é capaz de muita gente que votou no Novo acaba escolhendo por candidatos que sejam muito mais alinhados com a ala militar uma ala considerada conservadora tem esse ponto então é por isso que eu gostaria muito de estar mega otimista mas eu acho que eu estou um pouco realista nisso de achar que se crescer cresce os dois no máximo espero que não espero que chegue a 15 seria ótimo eu adoraria que fosse o congresso inteiro mas infelizmente eu acho que não vai ser o caso eu acho que o Novo perdeu tempo entre as últimas entre a última eleição e essa agora brigando publicamente e isso perdeu gente perdeu muito filiado perdeu força perdeu unidade e que está sendo reconstruída agora recentemente dá para ver e tal estão fazendo esforço eu acho bom mas eu acho que isso vai custar algumas vagas para o Novo infelizmente eu acho que vai diminuir a bancada eu não sei porquê mas as pessoas gostam de votar em caras tipo Coronel Zucco e tenente isso e fulano daquilo e Bibo Nunes então tipo esse é o nível quem quer que vota nisso gente classe média alta e rico não é tipo o cara pobre que vota neles só tem também mas tipo não é gente endinheirada só que é isso que é a questão o Brasil sofre a qualidade dos nossos representantes é direta só para fazer o teu advogado aqui o coronel Zucco fazer o papel do advogado o viado vai ser cancelado vai ser cancelado polícia polícia mas fazer o teu advogado aqui tu falou sobre o rico e o pobre não que o voto do pobre tenha menos valor é que o rico tem mais tempo para se dedicar para essas coisas o pobre está um tempo por aqui não tem tempo de ficar estudando o que está fazendo o rico pelo menos tem um tempinho a mais para se dedicar a isso e mesmo assim vota errado eu acho que é isso que tu quis falar é exatamente isso obrigado é bom deixar claro realmente eu espero mais de quem tem tempo para descansar um pouco e ler um livro mas não lê no Brasil não lê não e às vezes lê e lê bosta é ok mas tipo a maioria não lê a média do Brasil o que? dois, três não chega nem isso tu pega a quantidade de tempo que as pessoas passam vendo sei lá o Jornal Nacional e lendo e vendo o Jornal do Dia tipo é isso é o que tu escolhe tu está escolhendo acompanhar o circo político e não pega um livro tu fica preso naquilo entendeu e a política te traz te traga para baixo exato dentro da própria política aqui Arthur Weiler a pauta do liberalismo infelizmente não é popular por muitas razões mas sobretudo porque na minha opinião é muito focado em temas econômicos e políticos ainda é preterido por exemplo pelo canto da sereia esquerdista de luta a favor da igualdade e defesa dos menos providos talvez não seria o caso de políticos e agentes que defendem o liberalismo e levantar a bandeira do voluntariado e ajuda solidária seria a forma mais correta de defesa dos nossos estados sem coerção muito mais produtiva e direta sem depender de governos me parece que os defensores da liberdade individual pouco exploram esse tema que tem tudo a ver com o liberalismo e certamente angariaria muitos interessados o Brasil o Brasil tem um problema de escape de uma determinada renda esses tempos eu fui numa palestra quase que um petit comité com o Paulo Guedes cara quem é do nosso grupo do Discord eu mandei uma foto lá que eu tava naquele evento e o Paulo Guedes ele tem umas leituras de um sentimento de realidade de quem é rico muito muito boa e daí nesse evento tinha pessoas com muito dinheiro e eu tava ali perdido no meio não que eu tenha muito dinheiro tava perdido nesse evento e ele falou uma coisa assim porque vocês vocês sabem qual é o caminho ele falou assim pra eles para os empresários você sabe qual é o caminho tu começa a fazer teu primeiro pé de meia o que que tu faz primeiro dinheirinho tu manda lá pra fora depois tu começa a mandar o dinheirinho lá pra fora depois esse dinheiro chega na determinada patamar tu já comprou um imóvel lá fora depois que tu compra esse imóvel lá fora tu começa a viajar mais lá pra fora quando passa o tempo tu já não tá mais dentro do Brasil tu não tá mais aqui não é isso que vocês fazem apontou pros caras assim pros empresários é isso o Brasil ele é diferente de um Estados Unidos da vida que o cara fica rico não tem mais o que fazer depois de ficar rico ele ajuda o pobre que tá ali lá fora ali do lado entendeu ele ajuda lá nos Estados Unidos o sistema de caridade é muito muito forte pra quem é rico eles disputam entre eles quem faz mais caridade é um negócio lindo de se ver e aqui não o cara o cara o momento que tu começa a ter um pouquinho mais de grana tu começa a tirar grana do Brasil entendeu tu não vai pensar o cara que tá do lado aqui é um sistema que é muito triste é muito triste ah o cara o cara é egoísta tá pode ter um egoísmo mesquinho não quero usar a palavra egoísta quero usar a palavra mesquinho o cara é mesquinho assim pô não vai ajudar o cara que tá do lado tá ok poderia até mas cara não há incentivos não há incentivos pra tu depois que tu começa a ter grana sobrando tu deixar aqui dentro entendeu se tu deixar aqui dentro tu tem uma insegurança jurídica de que tu pode perder aquilo a qualquer momento dá um cisbaceio na tua conta se foi o dinheiro entendeu é uma insegurança que tu fica nervoso com aquilo é um negócio bizarro então tu tira o dinheiro a opção do brasileiro que começa a juntar uma grana é tirar o dinheiro não só pra dinheiro a caridade que tu vai fazer é um pouquinho é um dinheirinho ali é uma coisinha tu ajuda as pessoas que estão próximas assim uma empregada que mora perto de ti a família da empregada e é isso não vai fazer volumes grandes construir um hospital bum construir um hospital tipo a Gisele Bint uma vez que ela tentou fazer um negócio gigantesco ele parou com tanta burocracia que ela não trouxe o dinheiro pra dentro do Brasil entendeu preferiu investir em outro lugar porque ele ia investir no Brasil uma bosta então assim é terrível essa solução do Weiler seria excelente mas não há incentivos pra isso isso funciona mais ou menos como a educação muita gente fala que a solução é a educação é a educação é a educação e sim o Aude veio aqui no episódio 170 e falou sobre a educação e eu concordo com ele na maior parte das questões assim que esse é um ótimo caminho só que não sozinho por exemplo tem a questão do Ceará lá todo mundo fala que é um ótimo lugar em educação e tal eu sei que a gente já fez um podcast aqui vocês cortaram alguma coisa levantaram algumas questões sobre o Ceará e tal enfim vamos levar em consideração que é um puta estado no quesito de educação tá o Ceará não é um mega uma sociedade desenvolvida que todo mundo tá lá investindo criando empresa lá porque porque os caras vão lá estudam se tornam os melhores estudantes do país e vão pra fora porque não tem liberdade econômica porque não tem incentivos pra tu ficar aqui então daí o cara vai lá aprende TI ele não aplica o conhecimento ele não aplica o conhecimento pra gerar algo ali não há sistemas que suporte ele pra ele aplicar o cara vai lá fazer uma faculdade de TI por exemplo ou qualquer outra coisa aí vai trabalhar numa empresa aqui o cara quer que ele trabalhe 70 horas por semana e vai pagar 4 mil pra ele aí vem um cara da Europa oferece pra ele 2 mil euros e deu pegou o cara entendeu então tipo assim educação é um ótimo caminho é mas tu precisa de liberdade econômica tu precisa de empresas que queiram tá aqui dentro investindo e contratando é todo um conjunto de coisas então acho que esse caso aí dos caras que são empresários e ricos acho que funciona assim por mais que eu ache que eles deveriam colocar um pouco mais o dinheiro deles em causas tipo sei lá o Paulo Leman faz mas daí enfim tô cagando regras sobre dinheiro dos outros exato eu acho ótimos pontos aí de vocês eu acho que tem uma oportunidade só que é que é esses sistemas de ajuda mútua aproveitando a tecnologia da internet pra conectar pessoas então por exemplo fazer tipo uma empresa que possa receber doações e faça a aplicação desse dinheiro em comunidades carentes onde tu tem uma uma accountability onde tu tem uma uma verificação que aquele dinheiro foi de fato empregado e que ele construiu a casa da fulana ou que ele fez tipo a gente fez aquela captação aqui pra aquela família que perdeu a casa aquilo foi muito legal mas foi tipo o caso porque o Thiago conhecia a família e a gente conseguiu acompanhar então tipo e eu medo de todo mundo que vai doar eu tô doando é verdade isso isso é mais um golpe a brasileira então eu acho que existe um espaço de mercado pra construir uma plataforma de recebimento e distribuição de doações pessoa física pra aplicação em projetos específicos mas eu tô fazendo coisa demais já eu não tenho tempo pra construir isso mas fica a dica aí pessoal eu acho que tem mercado acho que tem mercado e trazer a panaceia aqui né porque o bitcoin resolve isso aí né o bitcoin eu não queria falar sociedade de leis privadas não a grande panaceia é o bitcoin a grande panaceia é o bitcoin o bitcoin resolve isso aí né resolve boa parte desse problema porque essa insegurança jurídica que tu tem no Brasil se dilui boa parte se tu botar parte da tua riqueza do bitcoin e tu consegue ajudar pessoas mais próximas de ti ou num volume maior juntando bastante gente sem que o estado se intrometa pra atrapalhar entendeu só precisa ter alguns verificadores como tu falou pra ter pra se verificar que o negócio não é não é golpe né é isso aí pergunta do Pitla afinal qual liberdade é mais importante porque boa parte dos liberais só se importam com liberdade econômica mais uma vez aceitando deixar de lado liberdade de expressão armamento aceitando lockdowns passaportes sanitários e tudo mais não seria liberdade de expressão a mais importante não é somente através de ideias queremos mudar o mundo e ter mais liberdade inclusive econômica é que a liberdade isso eu já falei em alguns episódios volto a repetir a liberdade pelo menos defendido por mim e dentro da da lógica do libertarianismo ela só tem sentido dentro de uma propriedade privada né não existe a liberdade fora dos limites de uma propriedade privada então eu só posso falar aquilo dentro de algo que é meu não posso falar não posso entrar gritando na casa do meu vizinho aqui não posso ter liberdade de expressão dentro da casa dele não tem isso então assim se é algo que eu tenho eu posso falar o que eu quiser nisso se é se daí entra de quem é dono da rede quem é dono disso tudo eu tô pagando a rede a rede eu assinei um contrato com a rede de que ela é isenta e ela não tá sendo isenta comigo deu uma queda de contrato é uma outra coisa mas a liberdade econômica ela é importante porque ela é que dentro do arcabouço da liberdade é que mais delimita ela trabalha com a propriedade ela delimita os limites da propriedade ela trabalha é o é a é a matéria-prima fundamental é então assim por isso que a liberdade econômica é tão importante ela define essas 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 liberdades essas definições de propriedades e a liberdade de expressão tá dentro dela eu acho por isso que eu acho que ela é mais importante de liberdade econômica ela é extremamente importante pra nossa vida em sociedade eu concordo contigo Júlio mas tem uma questão aí que é o social-democrata ou o cara mais a esquerda ele não concorda com essa definição e o cara da direita coletivista também não concorda sim então por isso que o Brasil é o que agora a liberdade de expressão é ao meu ver é a base de tipo é a base pra gente ter uma sociedade minimamente livre se tu não tem condições de falar porque assim uma coisa assim a gente não tem direito de propriedade num nível adequado na minha visão enfim principalmente concordo pra gente desenvolver o país no entanto a gente tem liberdade de expressão em boa parte e tipo a existência da liberdade de expressão permite que a gente pelo menos desconteste o sistema injusto que a gente vive e perder liberdade de expressão perde-se a possibilidade de crítica do sistema e logo tu fica ainda mais exposto a tirania estatal e é isso que é a coisa mais preocupante que eu vi na política brasileira recentemente não só pelos posicionamentos do STF mas pelo fato que tem gente aplaudindo liberdade de expressão ser atacada eu acho isso um absurdo eu acho isso é antissivilizatório então tipo a liberdade de expressão é fundamental ao meu ver porque se a gente não pode criticar o governo e quem quer que seja na esfera pública o que mais tu vai fazer entendeu a quebra da liberdade de expressão é uma quebra de propriedade é uma quebra de propriedade eu concordo mas o Alexandre de Moraes não concorda que tu tem direito de falar o que tu quiser e ele é o ministro do STF que tá ok ok mas ele utiliza a liberdade econômica pra quebrar a minha liberdade de expressão ele quebra o meu contrato que eu tenho com o YouTube por exemplo com o Soundcloud que nós temos aqui pra quebrar a minha liberdade de expressão por exemplo isso então ele é contra a liberdade econômica concordo 100% só que a população como um todo e a própria mídia ela enxerga a liberdade de expressão como uma coisa e liberdade de direita de propriedade como outra então tipo pelo menos já que eles estão focados só na parte da liberdade de expressão e ali lá tipo pelo menos isso vamos combinar entre todo mundo que isso a gente não pode abrir mão porque se abrir mão da liberdade de expressão o Brasil cai num regime autocrático e daí meu querido daí tu é se já não gosta do Estado meter na mão na tua vida agora espera ficar um regime não democrático autoridade tu não pode reclamar tu não pode reclamar vai ficar muito pior entendeu então eu acho muito triste isso ver a gente que não tipo aplaudindo esse tipo de coisa feito isso passamos a régua temos covidão hein e aí covidão fez cantamos parabéns agora há pouco fez dois anos né finzinho de finzinho de 19 que ele começou por isso que é covid-19 ele é do ano de 2019 e agora passou dois anos será que termina a minha piada aquela do segundo ano da pandemia o terceiro ano acho que ela vai terminar né Tiago o que tu acha cara eu acho que sim a partir de tudo que eu tô olhando tudo que eu acredito tudo que eu confio ser verdade isso inclui vacinação sei que tem gente que não curte muito esse papo e não acredita nisso mas tudo bem eu acho que a gente tá vendo casos diminuírem tirando em alguns lugares específicos Estados Unidos eu sei que tá um caos lá três mil e tantas mortes por dia mas também tem gente pra caramba lá que não curte se vacinar então acontece mas o Brasil tá num lugar um pouco mais controlado boa parte do mundo também tá então eu acho que a gente tá se encaminhando pro fim disso eu espero que a gente chegue nas eleições que a gente tanto falou hoje já quase sem pandemia aqui pelo menos em Porto Alegre tá quase no fim sei lá faz uns bons meses assim que não tem nada que eu tente fazer que eu não consigo tirando uma coisinha ou outra lá agora eu ia ter um festival de música que eu ia ir os caras escolheram optaram botar pra abril porque começou nova variante coisa assim e tal mas enfim não foram obrigados assim por lei a não ter a festa foi escolha própria dos caras rola festa todo dia todo final de semana eu acredito fortemente que vai terminar e a gente tá se encaminhando pro fim como o meu pai gosta de dizer que ele foi a primeira pessoa a dizer talvez olha foi das primeiras pessoas que eu vi falar mas tipo que a Omicron é a solução é Omicron pra quem tá vacinado é a verdadeira gripezinha assim então tipo ela é extremamente contagiosa mas o grau de letalidade dela é muito baixo de uma doença que já não era tão letal assim pra quem não é grupo de risco e tal então é a solução que é queira ou não todo mundo vai pegar se já não pegou vai pegar o Omicron e esperemos que não venha uma nova variante e tal agora a gente só tem que esperar o cyber attack que o Klaus Schwab e o World Economic Forum vão lançar junto com a China mas essa vai ser a próxima vai começar vai começar a ter population que eu achei que ia ter é exato mas a o Covid é realmente assim eu até parei de acompanhar honestamente tanto saco cheio desse negócio que não vi mais mas é aquilo se a gente sabe que como a gente sabe que não tá tendo lotação de de emergência isso já é um ótimo sinal mesmo acho que teve aí no Distrito Federal não Júlio é verdade tô dizendo aqui em Porto Alegre eu tô unplugged não sei de nada hoje eu vi uma notícia de atingir 100% dos leitos no Distrito Federal mas eu fico pasmo que tem gente ainda tipo extremamente neurótica e tal preocupada e veja e não sair de casa e tal é isso tipo acho que tem gente que vai ficar na neura por um bom tempo e graças a Deus que é ano de eleição pessoal porque no dia como é ano de eleição eles não vão fazer lockdown vocês já agradeceram a eleição esse ano eu agradeço lá na outra eles fizeram isso eles liberaram assim tipo dois meses antes da eleição é não vai ter lockdown antes de eleição esses caras não são burros 2022 é ano de Copa do Mundo também e exato primeira Copa do Mundo que vai que não vai ser em junho e julho vai ser em novembro porque vai ser lá no Oriente Médio então vai ser uma Copa do Mundo em novembro completamente fora fora da lógica pós eleições e eu chuto aqui já vou dizer agora janeiro de 2022 o Brasil não vai ser campeão mas daí é fácil é tipo é tipo é tipo eu aqui sei lá um candidato aí que vai concorrer a eleição que ninguém vai ganhar o Dória não vai ganhar a eleição porra vocês são vendilhões da pátria é isso aí isso aí Brasil ame eu deixo deixa eu ver Deus pátria e família última pergunta de patrão Hélio Rossi os liberais brasileiros acabaram com a chance de um governo liberal nas próximas eleições quais as perspectivas para as próximas décadas já falou bastante ontem a gente já respondeu praticamente mas não teria chance alguma de ter um governo liberal nas próximas eleições e não é culpa dos liberais também exato não é culpa dos liberais então não há time eu diria muito mais que é dos pseudo liberais do que os liberais eu acho que nem dos pseudo liberais põe os pseudo na conta a gente é minúsculo em relação ao total da população é isso exato política é um concurso de popularidade para tu ganhar o concurso de popularidade tem que ser popular não é popular o liberalismo então sorry exatamente muito bem depois esse tom alegre e jovial alegre e jovial otimista vai Brasil o otimismo o otimismo mas o longo prazo o cara perguntou do longo prazo o cara perguntou do longo prazo o longo prazo sim o longo prazo todos estaremos mortos quem já diria quem já diria quem não não no longo prazo velho eu acho que as ideias testadas no mercado de ideias eu acho que o liberalismo tem força ele está sendo bem trabalhado ele nunca foi bem trabalhado no Brasil ele tem bons interlocutores a coisa está se espalhando tem muito livro sendo feito muita produção intelectual em tudo que é canto ainda é pouco mas é muito mais do que já teve no passado então está se espalhando tem tem coisas na margem do liberalismo que não é liberalismo que não é pro liberdade mas que faz com que as pessoas caiam depois em ideias pró-liberdade então assim não é não está só mais em um nível tem vários níveis assim então eu acho que vai longe eu acho que não vai só se der alguma catástrofe uma coisa muito muito violenta para isso não ocorrer mas eu acho que vai que vai aumentar as ideias da liberdade no Brasil no longo prazo porque o Estado não vai entregar o que ele entrega e as pessoas vão procurar explicações para as coisas que foi o que aconteceu comigo em 2012 o Estado estava ruim esse papo é bom porque às vezes na crise as pessoas procuram coisas piores ainda para solucionar os problemas ok até que em 2012 teve muita gente caiu em coisas piores ainda do que era o PT tanto é que o pessoal cresceu muito de lá para cá entendeu então assim no momento que tu cai numa crise tu não tem para onde ir tu vai procurar uma outra coisa isso aqui não deu certo eu quero entender outras coisas então tu te abre para ouvir outras coisas pode crescer para o outro lado pode crescer coisas muito ruins mas podem abre a mente da pessoa então não que eu estou torcendo por uma crise mas é que a crise vai ocorrer em algum momento sim, ela gera oportunidades para novidade exato as pessoas checam essas premissas é tipo é o momento que o cara opa não está dando certo vou ter que rever vou ter que rever eu sou eu sou um otimista com as ideias liberais porque primeiro a gente está certo então eu acho que a verdade a verdade ela é difícil de comprovar é difícil de convencer mas ela tem uma coisa a seu favor né que ela está é a verdade tipo o Lula pode fazer a campanha que ele quiser dizendo que ele faz isso faz aquilo Bolsonaro seja quem Moro quem for mas tipo no final das contas o Rasta falou num dos episódios dele ele fala a verdade é relativa ele fala olha o teu pé teu pé está ali então a verdade é objetiva eu acho que é isso a verdade é objetiva tu consegue ver a verdade mas é difícil então isso está a favor do liberalismo porque para quem não sabe o liberalismo é a única filosofia política que explica a saída da miséria da humanidade de 200 anos atrás para agora é a única não tem outra explicação no ai então fiquem com essa fechou? fechou? mais alguma coisa Thiago? turminha é isso era isso então pessoal espero que vocês tenham gostado das nossas perspectivas para 2022 quem está nos ouvindo lá no fim de 2022 nisso de 2023 nos cobrem nos cobrem se a seleção foi campeã me cobrem também me cobrem que eu vou estar eu vou estar feliz vou estar comemorando com vocês tomando cerveja me cobrem daqui a 50 anos se o liberalismo ganhou ou não essa é exatamente em 2050 daqui a 38 anos daqui a 28 anos nos cobrem se o Brasil está mais livre ou não vai estar vai estar não o Brasil nação mas as sociedades vai estar até lá nem tem mais internet assim já vai estar todo mundo no metaverso tudo ligado em outra realidade virtual exato e vai estar todo mundo no comunistão do metaverso estou pronto não há liberdade de fugir não tem pra eu fugir eles podem criar o metaverso vocês liberais usam esse VR aqui vocês ficam no mundo brinquedo imagina seria interessante que horror benza a Deus não tá show notes livro eu vou botar o do last night of liberalism do Mises mas tem alguma outra dica de vocês aí cara deixa eu indicar o livro então vai lá vai lá Tiago cara eu li esse livro aqui pra quem está vendo no youtube aqui os engenheiros do caos é o último livro que eu li recentemente e é bem interessante ele fala como a política e os algoritmos big data e as redes sociais como isso tá tudo interligado e a política se modificou muito dos últimos 10 anos pra cá tendo muita gente que sabe utilizar a internet pra divulgar ideias pra atrair a atenção do público às vezes muitas vezes até pra mentir aqui fala de como essas pessoas utilizam fake news e teorias da conspiração e eles analisam casos específicos recentes então eu acho que é um assunto que é pouco comentado aqui no Brasil e vale a pena pra perceber quais são as novas forças que estão influenciando a política mundial atual muito bom vai estar na show boa excelente excelente dica valeu pessoal nos procurem e nos cobrem sobre os nossos pitacos era isso valeu pessoal um forte abraço compartilha o episódio abraço compartilha o episódio com certeza tchau 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 Legenda Adriana Zanotto